Sinto muito que você tem que passar por isso, cara. Sabe aquela merda que o Dussan falou? Nunca te trairia. Ele só está tentando dividir a gente. E eu não vou deixar isso acontecer. Olha, ele sabe o número do FBI de core, então vai vir atrás da gente. Vamos precisar da galera toda. Olha, só nós dois não vamos conseguir. Estamos aqui. Valeu, Marcos.